Música Alô galera do Rio de Janeiro, aqui é o grupo Zoa Samba Estamos aqui no Clube Renascença pra convidar todo mundo pra dia 1º vir curtir nossa roda de samba aqui no Rena O coro vai comer muito samba, muito pagode, muito MPB Então vem com a gente que é tudo nosso Dia 1º de outubro às 17 horas, o Zoa Samba está de volta ao Renascença Clube O grupo promete colocar o público para dançar com o melhor do samba e do pagode Entrada gratuita para quem tem passaporte samba livre Ingressos 20 reais Vem que vem, então vem pro Rena Música